Gostaria de aproveitar a oportunidade também, Sr. Presidente, parabenizar o nobre companheiro deputado Paulo Teixeira, o companheiro Fábio Trade, que gostaria de também aproveitar e parabenizar os nossos amigos, companheiros, cidadãos de Mato Grosso do Sul, que fizeram o nobre companheiro aqui chegar e tem prestado um relevante serviço ao nosso Brasil. Também tratando-se dos autos de resistência, na condição de relator, quero aproveitar também e parabenizar o nobre deputado Paulo Teixeira, um projeto muito importante, e dizer para alguns que parecem que não estão entendendo esse projeto, que em nenhum momento os autos de resistência estão indo de encontro aos policiais, aos serviços prestados pelos policiais, ou de encontro às ações dos policiais. Os autos de resistência têm a ver exatamente em esclarecer, esclarecer quando acontecem as mortes e muitas das vezes apenas se alegou legítima defesa. E muitos familiares ficam sem ter uma resposta porque o processo não prossegue. A autos de resistência vem trazer uma liberdade para que os delegados possam atuar em todo esse processo, possam investigar e possam esclarecer os fatos, até porque existem policiais e policiais. E não é justo que os policiais que buscam fazer o trabalho correto, eles sejam muitas vezes culpados ou qualificados, igualados a alguns que agem como verdadeiros participantes de grupos de extermínio. Então, essa luta, ela vai contar nesta casa, esperando que esse projeto venha ao plenário desta casa e aqui possa ser votado para que tenhamos esclarecimentos desses casos que têm deixado muitas interrogações em muitas famílias em nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente.